O que é o Feminismo? O que é o Feminismo? Os Corpos e os Dias, que foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Poesia. Em 2012, fez parte da lista dos 20 melhores jovens autores brasileiros da revista Granta. Hoje, antes deste evento, a gente teve o lançamento do A Retornada, livro da Laura, pela Relicária de Sonhos. E ela estava autografando hoje mais cedo. E o livro continua à venda aqui ao fundo. Aqueles que se interessarem e quiserem depois pegar autógrafos com ela, fiquem à vontade. A Ana Benstein é doutora em estudos da performance, mestre em História Social da Cultura, e possui graduação em Artes Cênicas, pela Unirio. É pesquisadora e professora de História da Arte, Estética e Teoria do Teatro e Estudos da Performance. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Teatro e Performance, trabalhando principalmente com os seguintes temas. Corpo e Arte, Teoria da Performance, Estudos de Gênero, Artes Visuais, Teatro Brasileiro e Crítica Teatral. Além das atividades de pesquisa e ensino, tem trabalhado extensivamente como tradutora de teatro, tradutora cultural, curadora de eventos e festivais, também como fotógrafa. Por fim, Rosana Paulino é doutora em Artes Visuais pela Escola de Comunicações e Artes da USP. É especialista em gravura pelo London Print Studio, de Londres, e bacharel em gravura pela ECA USP. Foi bolsista do programa Bolsa da Fundação Ford, nos anos de 2006 a 2008, e CAPS de 2008 a 2011. Em 2014, foi agraciada com a bolsa para residência no Bellagio Center, na Itália. Como artista, vem se destacando por sua produção ligada a questões sociais, étnicas e de gênero. Seus trabalhos têm como foco principal a posição da mulher negra na sociedade brasileira e os diversos tipos de violência sofridos por esta população decorrente do racismo e das marcas deixadas pela escravidão. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, a presença de vocês. E agradeço também a Relicária Edições, que foi responsável, através da pessoa da Mayra Nassif, pela produção deste evento, fez com que ele acontecesse aqui. Agradeço também a produção e a equipe técnica do SESC. Agradeço também ao Pedro Rena, que está fazendo as filmagens. Mais adiante, nós vamos disponibilizar esse material na internet para vocês. Agradeço também, em especial, a Daniela Freitas, que é estudante de mestrado do CERFET, e que pesquisa também a obra da Laura. E, numa conversa nossa, descobri uma coleção que está sendo organizada pela Laura e a Ana, que foi o ponto de partida para a gente pensar essa mesa aqui hoje. Então, no mais, é isso. Eu optei por a gente não ter um mediador nessa mesa. Cada uma delas vai fazer uma fala. E, ao final, a gente vai abrir para perguntas. A minha sugestão é que a gente pense em uma rodada de perguntas. Podemos fazer quatro rodadas de três perguntas cada, e a gente vai vendo como vai fluir no debate. A Francine, que trabalha conosco, está ali ao fundo. Ela vai estar com o microfone, que eles quiserem fazer perguntas. Então, muito obrigada. Agradeço muito a mesa. Foi uma ginástica. A gente conseguiu achar um espacinho na agenda de todas e confluir para que acontecesse nessa data. Boa noite e um bom evento. Eu vou fazer um recorte. Eu vou ser um pouquinho, por causa da acomodação, ficar um pouquinho mal educada. Às vezes, de costas para a plateia, mas a gente consegue ter uma conversa. A dinâmica pensada foi que nós falemos 20, 25 minutos, aproximadamente, e que depois se abra para as perguntas. Eu sou artista visual. Eu gostaria de levantar algumas questões sobre o feminismo nas artes no Brasil. O Brasil é um país que vive uma situação bastante peculiar. E nós já temos alguns artistas que vêm lidando com essas questões do feminismo. Eu vou abrir só mostrando algumas imagens rapidamente, porque eu vou fazer cortes muito precisos na minha fala, porque eu quero direcionar para algumas questões que são muito urgentes e estão acontecendo no momento. Nós temos artistas, como o caso da Ana Maria Maiolino, por exemplo, que nós poderíamos facilmente colocar dentro da questão de uma artista, dentro do espectro de uma artista que trabalha, o feminismo. Eu não vou analisar essas imagens. Nós temos só 25 minutos, no máximo. Então, aqui vai ser meio na corrida. Só gostaria de trazer, relembrar aqui a obra da Ana Maria Maiolino, em duas imagens. Cristina Salgado, por exemplo, do Rio de Janeiro, vai pensar em questões relacionadas ao corpo feminino, nas suas imagens. Nazaré Pacheco, de São Paulo, que discute aspectos ligados aos padrões de beleza e aos padrões impostos à mulher. Com essas peças, principalmente as da década de 90, que trazem as agulhas, as perfurações e as ideias daquele corpo feminino perfeito e encapsulado dentro de modelos estabelecidos. E essa pessoa, essa artista, a Roberta Barros, que é uma artista e pesquisadora bastante interessante, escreveu sobre o feminismo. Então, é um livro bem interessante. Recomendo que vocês leiam o livro dela e também o livro de uma paulista, Luana Saturnino, que são mulheres que vão pensar criticamente o feminismo. No caso da Roberta Barros, ela tem esse projeto Costurar, por exemplo, onde ela entra com essas suturas, essas intervenções com fio cirúrgico sobre imagens de revista, que são bastante interessantes. E tem outros, tem um trabalho da RDC, que eu acho fantástico, tem esse Não Me Toque. Por que eu passei muito rapidamente por essas mulheres? Porque nós temos, sim, já artistas que trabalham com a questão de arte e feminismo. Poucas ainda em relação ao tamanho do que é o país Brasil. Então, são poucas artistas. Mas eu queria trazer, não essa chave hoje à noite, para a gente discutir que é uma chave, talvez, que se coloca dentro de uma corrente, mas dentro daquilo que nós conhecemos mesmo como feminismo, como algumas teorias ligadas ao feminismo. Eu quero fazer dois recortes que são muito importantes e que muitas vezes não entram no debate, que são recortes que eu chamei aqui de indo pelas bordas, recortes da urgência. Recortes que vão trazer artistas, mulheres, que trabalham com questões que estão quase no limite da sobrevivência. E eu não sei se nós poderíamos colocar, pensar, talvez, como arte feminista ou como arte de urgência, e que pela sua urgência se vale de questões ligadas ao feminismo. Então, nesse caso, nós teríamos um campo potencial gigantesco para nós pensarmos. E, à medida que eu vou falando, eu vou explicar por que o motivo deste meu recorte. Então, nessa questão do indo pelas bordas, eu vou trazer uma artista, por exemplo, antes de entrar na questão do... que seria o meu segundo recorte, que seria o do feminismo negro, uma artista que é bem pouco conhecida, inclusive, no Brasil. Tem trabalhado mais fora, que é a Beth Moisés. Eu não sei quantos de vocês conhecem o trabalho da Beth Moisés e que estaria dentro dessa ideia de urgência que eu venho pensando muito e que eu vou discutir quando eu entrar no meu trabalho. A Beth Moisés é uma artista que, curiosamente, tem trabalhado muito fora do Brasil, tem achado pouco espaço aqui, o que é uma coisa absolutamente vergonhosa, num país onde nós sabemos as taxas de feminicídio, nós sabemos qual é a situação da mulher. E a Beth Moisés tem esse trabalho, Diluídas em Água, que eu sempre uso como exemplo, como performance, que é um trabalho onde ela vai lidar com mulheres que são vítimas de violência doméstica. A Beth Moisés é uma artista que se caracteriza por performances, por trabalhar com mulheres que sofrem violência e por ter um trabalho extremamente cuidadoso no trato com essas mulheres. Ela procura entidades que lidam com... que acolhem essas mulheres e faz todo um trabalho que é bastante amplo, que é uma questão que eu sempre tenho colocado muito para os artistas mais jovens, principalmente as mulheres mais jovens, quando a gente lida com questões ligadas aos sentimentos, ligadas a um determinado estado psicológico, como é o caso dessas mulheres que sofrem violência. E nessa performance, inclusive, a gente pode ver a idade, como varia a idade dessas mulheres. São mulheres como essa senhora, uma menina, uma moça muito jovem, atrás. Então, ela trabalha com um amplo espectro de mulheres que abrange idades diferentes, classes sociais diferentes, trabalha com essas pessoas que muitas vezes são acolhidas, abrigadas, e faz verdadeiras catarses como essa, que foi feita na Pinacoteca do Estado. Então, trouxe a sequência de imagens, porque é uma sequência relativamente longa. Então, aqui elas estão, por exemplo, andando no Parque da Luz, e não sei quem de vocês conhece a Pinacoteca do Estado de São Paulo, tem o Parque da Luz, e tem uma entrada que dá para o Parque da Luz. Então, elas vêm pelo Parque da Luz, entram nesse espaço que é a Pinacoteca do Estado. Eu vou mostrando a sequência. Vejam, elas vão entrando. se posicionam frente a essas bacias e vão retirando esses vestidos. Então, onde por baixo estão essas mensagens, estão as suas vivências, onde elas contam as violências sofridas. e colocam nessas bacias, nessas roupas, e vão lavando esse histórico. É uma performance absolutamente fantástica. E aqui, já limpas, entre aspas, elas retomam essas vestimentas. E vão saindo e deixam esses vestígios da performance. Por que eu comecei, antes de mesmo entrar no meu trabalho, falando da Beth Moisés, e agora vou entrar no segundo recorte que eu proponho para vocês? Porque eu penso muito, eu tenho pensado muito essa questão de arte e feminismo, a partir da minha própria prática e da minha própria experiência de feminismo, e pensando como o feminismo, como um feminismo muito presente no Brasil, um determinado círculo de pensadores, pensadoras, não dá conta da variedade e não dá conta dos problemas que nós encontramos no Brasil. E da potência que a arte pode ter no trato desses trabalhos. Então, na arte, como disparadora, talvez, de um pensar diferente, de um olhar diferente sobre o feminismo. Por que eu digo isso? Porque no início da minha carreira, era muito comum, eu tenho aproximadamente 24 anos de carreira como artista, e era bastante comum que pesquisadoras viessem e me perguntassem se o seu trabalho é um trabalho feminista. E eu me sentia muito incomodada com essa colocação. E eu falava, não, é um trabalho feminino. E a Roberta Barros, essa pesquisadora que eu passei para vocês há pouco, no livro dela, ela fala que ela encontrou muito essa resistência de artistas em se considerar, se colocar como feministas, ou ter o seu trabalho classificado como um trabalho feminista. E antes mesmo de eu ter essas conversas com a Roberta, eu já vinha pensando de onde vinha, num determinado momento, essa minha resistência a pensar no meu trabalho como um trabalho feminista. Até o momento em que eu percebo que, com os debates que vêm surgindo com a internet, com a amplidão que essas mídias digitais trazem, que o meu incômodo era pelo fato de o feminismo no Brasil não abarcar questões, por exemplo, relacionadas à mulher negra. E quando eu pensava a questão feminista, eu venho de uma família muito pobre, minha mãe era empregada doméstica, trabalhava na região das Perdizes, ali próximo à PUC. E eu me dou conta que, para que essas discussões pudessem acontecer, muitas vezes, no ambiente universitário, elas precisavam de alguém que limpasse a casa para elas. Era necessário que minha mãe limpasse a casa dessas feministas para que elas pudessem discutir o feminismo. Então, levanta a pergunta. Lógico que, do ponto de vista de luta de classes, eu só poderia me sentir incomodada porque eu não estou dentro daquele espectro. Então, qual o feminismo que nós estamos pensando no Brasil? Então, a problematização que eu tenho visto emergir com força extrema no trabalho, nesses trabalhos que eu digo que estão nas bordas, sejam eles de pessoas, de artistas como a Beth Moisés, que resolve partir para essa área da violência por uma questão própria, vai lidar com mulheres em situação de violência e que, até pela pressão, como eu disse, é uma questão de sobrevivência. Ali a gente não há a questão da teoria. Ou no caso das artistas negras também. Onde, como é o meu caso, eu vou por quase uma questão de sobrevivência. Tentar me entender, tentar entender o ambiente ao redor e tentar pensar de onde eu venho e onde eu estou no tecido social brasileiro. E eu tenho visto isso surgir com muita força na produção de artistas jovens, mulheres, negras. E trazendo dados novos para a gente pensar questões relacionadas ao feminismo e ao potencial da arte na discussão dessas questões. Então, por isso, eu faço esses recortes. Era o que eu queria trazer. Eu tenho pensado... Vou te dar um pau aqui, porque a gente está com pouco tempo. Eu tenho pensado desde os meus primeiros trabalhos, como esse, O Parede da Memória, em questões relacionadas ao feminino, em questões relacionadas à mulher e à desvalorização das mulheres, por exemplo. Então, nesse trabalho, que aqui eu tenho um detalhe melhor, eu escolho a costura como um elemento constitutivo para pensar, entre algumas questões, questão do gênero, o porquê desse elemento tão desvalorizado, para pensar a questão de raça, onde eu coloco a minha gene, eu coloco... Eu, curiosamente, não apareço nas fotografias, são só 11 fotografias de família que se repetem aleatoriamente, como num jogo na memória. Então, meio que inconscientemente, eu já vinha trazendo essas questões... Não diria inconscientemente, era muito pensado, mas eu já vinha trazendo essas questões no meu trabalho, mas sem pensar sob uma ótica feminista, vamos dizer dessa maneira, mas uma ótica de sobrevivência, como eu coloquei. era quase um exercício de fazer para se entender, para não sucumbir, como é o caso deste outro trabalho, por exemplo, que são os bastidores, que eles nascem numa questão extremamente curiosa, que minha irmã era... É, ainda, assistente social e fazia estágio numa delegacia da mulher aos 20 e pouquinhos anos de idade. E às segundas-feiras era o dia. Às segundas-feiras era o dia, porque tudo que... Todo aquele que estourava nos finais de semana, toda aquela violência, ela ia dar conta na segunda-feira como estagiária, na delegacia. E, então, a necessidade de se pensar outros enfoques para lidar com essa questão, ela chegava, falava, chegava em casa e falava, e falava, e falava, e falava as coisas que ela encontrava numa delegacia da mulher numa segunda-feira onde, geralmente, estouravam as bombas, vamos dizer, dessa maneira. E, a partir daí, eu tive que colocar isso no trabalho. Eu tive que trazer isso para o meu trabalho antes que eu estourasse também. Então, é um trabalho que ele vai trazer recortes de violência de gênero e de violência racial, porque todas as mulheres que vão aparecer nessas imagens, nessa sequência de trabalhos, são mulheres negras, porque são fotos da minha família. Então, sendo fotos da minha família vai trazer um outro dado, que é o racismo institucionalizado, o racismo institucional que vai fazer com que a mulher negra seja a base, a base da pirâmide sempre. Mesmo que ela tenha condições de estudos mesmo, o que ela tenha, a mesma escolaridade ela vai ganhar menos, aquela pirâmide que a gente já sabe, que os dados do IBGE mostram, onde a mulher negra ganha menos que o homem negro, que ganha menos que a mulher branca, que ganha menos que o homem branco. Então, são trabalhos realmente numa tentativa de tentar entender essa sociedade brasileira, por isso que eu falo de sobrevivência. E só a partir, primeiramente, dos trabalhos é que eu vou tentar, muito mais tarde, que vão entrar noções ligadas, por exemplo, ao feminismo de uma maneira clássica, a partir de textos, por exemplo. Aqui mais um exemplo. Um salto que eu dou agora bastante no tempo por tentar entender a posição da mulher negra no tecido brasileiro e tentar entender esse passo que sai da mucama para a empregada doméstica, da ama de leite para babá. E quais as questões que estão atreladas a essa combinação, a essa passagem, e como isso pode ser pensado em relação a essa população. Então, eu vou fazer uma série de estudos, por exemplo, em relação à questão da escravidão e que é onde eu estou até agora. Há cinco anos eu venho trabalhando em uma intersecção entre arte, racismo e ciência e onde eu vou pensar como a população negra, principalmente a mulher negra, é vista de um determinado ponto de vista científico e como é criar um local simbólico social para essa população, um local extremamente difícil da gente quebrar. E eu acho que somente imagem contra imagem para a gente tentar pensar isso. Então, temos essas imagens, por exemplo, para vocês terem uma ideia do que eu tenho trabalhado, pensando o corpo negro, feminino negro, e pensando como essa população se refaz todos os dias, literalmente. então essas costuras como o corpo que se quebra e se refaz tentando se colocar no mundo. Só que a costura não fecha, porque essa conta não fecha no Brasil, que é o legado da escravidão. Então, é o que eu venho buscando trabalhar já há alguns anos em termos de pesquisa e, a partir daí, sim, realmente pensar na possibilidade de um feminismo. Eu tinha feito uma fala um pouco longa, eu vou pular os meus trabalhos um pouco só para trazer algumas outras mulheres negras que também têm pensado essa relação da mulher negra, porque eu tenho visto com muita força as artistas jovens negras trazendo essas questões ligadas ao feminismo, mas dentro da chave de um feminismo negro. Como nós estamos com um pouquinho de tempo, eu vou mais apresentar essas referências, vocês podem correr atrás depois, para a gente repensar a potência do que vem vindo aqui, porque eu acho que, no momento que nós estamos vivendo no Brasil, pensar o feminismo sem pensar boa parte da população não funciona mais. Então, vamos trazer também para esse debate para que enriqueça, principalmente, esse recorte que as mulheres negras têm vivenciado na própria pele diariamente. Então, retratos como, trabalhos como da Renata Felinto, de São Paulo, mas agora vivendo no Ceará, onde ela se coloca, discute esses modelos, ícones de beleza e do que seria ser uma mulher bem-sucedida. Nessa série dela, Eu Também Quero Ser Sexy, essa performance muito legal que ela coloca na Rua Oscar Freire, que é o metro quadrado mais caro da América Latina, onde ela praticamente se traveste no que seria uma mulher de sucesso. Então, tudo para ser uma mulher de sucesso, menos a cor da pele. Literalmente, para o trânsito, quando passa, quando faz essa performance, a gente vê na internet, as imagens, as pessoas curiosíssimas, literalmente parando para ver como, quem diz, esse corpo não deveria estar aqui. Aqui um estilo da preparação dela para... Opa, perdão. Para o... Também Quero Ser Sexy, uma foto que ela chama White Face and Long Hair. a Janaína Barros, que já vem trabalhando em cima da questão da Carolina de Jesus. Então, ela já vem trazendo, sendo informada por uma outra mulher negra. E aí a gente já começa a ver a possibilidade, talvez, de se criar linhas, links, já numa cultura, onde a mulher vem se discutindo e se colocando no espaço. Então, uma foto performance. Eu, que sou exótica, recortarei um pedaço do céu para fazer o vestido. onde ela trabalha e ensina a questão de textos da Carolina de Jesus. Michelle Matiusi, que é uma performer poderosíssima, onde vai discutir o tempo todo a questão do corpo negro feminino no espaço brasileiro. Nesse momento, ela não está no Brasil, ela está fora. Você performa esse Bocu Blanco, maravilhosa, onde ela literalmente se embranquece através da luz da tinta. Uma questão que eu gostaria de chamar como as mulheres negras, principalmente as gerações mais jovens, vêm trazendo o corpo para se pensar dentro da sociedade brasileira, usando o próprio corpo como veículo. Essa performance é muito bonita, ela tem umas performances muito legais. A Priscila Rezende, que é daqui, de BH, o Cabelo Bombril, essa performance onde ela lava com os próprios cabelos esses utensílios domésticos e aparece com essa roupa que lembra mais de uma mucama discutindo, obviamente, todo o legado da escravidão em cima das mulheres negras. Juliana Santos, de São Paulo, com essa performance Qual é o Pente? Uma performance belíssima, onde ela alisa com o pente quente, que lembra... A gente quer ter um instrumento de tortura, quase. O cheiro que sobe quando se passa o pente quente no cabelo é uma coisa que incomoda de cabelo queimado. É terrível. Uma performance muito bonita. projeto Raiz Forte do Espírito Santo com Charlene Bicalho. Ele dá a questão dos cabelos. Essa é uma websérie que está em três partes na internet. É só entrar no YouTube e bater Raiz Forte. Um verdadeiro equipamento que essas meninas estão montando no Espírito Santo. Ela e algumas colegas discutiram a questão da mulher negra e feminismo negro com muita força no Espírito Santo. E aqui, o Margenes de Ti, que é uma foto performance da Charlene Bicalho, onde ela vai contar o processo de transição capilar dela e de empoderamento dela quando ela deixa de alisar os cabelos e deixa o cabelo naturalmente se assumindo, como ela dizia, se assumindo realmente completamente como uma mulher negra e repensando tudo o que quer dizer isso, ser uma mulher negra na sociedade como o Brasil. Então, fiz uma fala curtinha, tentando dar uns 20, 25 minutos para não tomar tempo para que nós sejamos realmente iguais, no tempo que a gente possa abrir para vocês. Mas eu gostaria que vocês ficassem com essas imagens e com esses nomes para que se pensasse a potência que está por trás dessa arte e desses recortes para que a gente possa pensar uma ampliação de alguns quesitos e que nós partamos da realidade brasileira para pensar quais são realmente os critérios e quais são qual é realmente a problemática que nós temos que enfrentar aqui no Brasil para pensar a construção de um processo de arte e feminismo. Então, vou passar para as minhas amigas e agradeço a presença de vocês. Bom, quando surgiu a ideia de fazer esse debate sobre arte, feminismo e literatura, você começa a pensar, bom, o que eu vou falar? Quais são as artistas? Quais são, enfim, as artistas brasileiras, feministas, porque é dentro do contexto brasileiro que a gente pode pensar e falar a respeito. E é interessante porque, na verdade, se a gente olhar para o mundo, por exemplo, das artes visuais, é um mundo onde as mulheres imperam, realmente. A gente tem artistas fantásticas, tem um número enorme de artistas, muito poucas que se diriam feministas. Como a própria Rosana mencionou, ela mesma tinha uma certa resistência a se identificar como uma artista feminista. Então, enfim, se você entrar, por exemplo, lá na enciclopédia Itaú Cultural, não tem nenhum verbete para artista feminista. e então eu acho que isso também é uma questão que eu comecei a pensar a partir dessa questão. E comecei a pensar nos exemplos de artistas que a gente tem e aí vem à cabeça imediatamente uma série de nomes de artistas fantásticas que não são, que não se consideram feministas, que não pensaram o seu trabalho como um trabalho feminista, mas que, na verdade, o seu trabalho é feminista, a despeito dessa, até de uma certa resistência que elas apresentam de se identificar com o feminismo. Então, assim, pensando a partir dos anos 60 para cá, eu coloquei alguns exemplos aqui que eu acho que seriam interessantes para a gente ver, por exemplo, do trabalho da Lígia Papi, na casa desse poema, A Língua Esfaqueada. ela vai fazer uma série de trabalhos em que ela vai estar pensando o corpo, vai estar envolvendo o corpo, como esse, por exemplo, também o ovo, que a pessoa é convidada a entrar ali e romper com aquela pele, romper com aquela membrana como uma experiência de nascimento, ou como essa exposição It Me, Agulo à Luxúria, em que ela coloca, vai dispor uma série de objetos, objetos de sedução em vitrines e vai fazer esses saquinhos que ela vendia por preços muito baratinhos, um cruzeiro na época em que a pessoa podia levar e dentro desses saquinhos haviam objetos de sedução e haviam também, às vezes, alguns textos feministas lá dentro. Enfim, mesmo ela não tendo essa identificação, ela está preocupada com a questão da mulher, com a questão da violência, do abuso sexual, enfim, da questão da mulher como objeto. Então, como ela, muitas outras artistas também vão ter trabalhos em que vão utilizar principalmente do corpo, o que, na verdade, é uma das estratégias mais dominantes da arte feminista, da arte feminista de fora do Brasil, o que a gente vê durante a segunda onda do feminismo nos Estados Unidos e na Europa, a gente vai ter uma série de artistas que vão realmente começar a utilizar o corpo e utilizar a autobiografia e questões pessoais para colocar o problema da mulher. Então, a ideia de que o pessoal é político. Então, a partir do momento que você fala das suas próprias coisas, das suas próprias questões, e começa a identificar que aquelas questões não são só suas individuais, mas que fazem parte de um conjunto de mulheres, de uma determinada categoria de cidadãs que são consideradas como de segunda classe, então você começa a perceber o papel da mulher dentro dessa estrutura, dessa sociedade patriarcal. Então, a gente tem também o exemplo da Ligia Clark, que também, apesar de não ter um trabalho que é um trabalho, digamos assim, abertamente feminista, ela vai pensar na questão da alteridade, na questão do outro, que é uma questão que também informa o feminismo, já que uma vez que nas mulheres são também, ocupam esse lugar marginal, esse lugar do outro na sociedade. Então, aqui a gente tem o diálogo das mãos, camisa de força, esse trabalho, por exemplo, a casa é o corpo em que ela constrói essa instalação e que a instalação você passa por determinados espaços e determinados movimentos, um movimento de penetração, ovulação, germinação, até expulsão, até você sair desse espaço, como se fosse realmente uma gestação, todo um processo de gestação. A descoberta do eu e do tu, então a questão da alteridade. E outra artista também, Ana Maria Maiolino, que também vai fazer uma série de fotos, poemas, como esse, por exemplo, Deparem, que ela se embrulha como um presente, mais uma vez, com a posição da mulher como um objeto de satisfação do sexual, ou satisfação, enfim, do prazer do outro. ou essa, esses também são fotos de poemas, ela, na verdade, não cortou a língua dela, nem o nariz, são só foto performances. E essa que a Rosana mostrou também, por um fio, na qual ela, na verdade, são as três redações, a artista no meio, a mãe e a filha, ligadas por esse fio. E essa que se chama Entrevidas, que é uma, é uma instalação, na verdade, que ela fotografou em que há uma série de ovos espalhados pelo chão e você tem que andar, então, com muito cuidado, pisando em ovos. E isso também tem a ver com o momento, quer dizer, o momento, o final dos anos 60, o momento da ditadura militar, também é uma relação, aí é uma crítica àquele momento que a gente estava passando, que você tinha que ter muito cuidado com tudo que você fazia, com tudo que você falava, porque você podia ser denunciado, você podia ser preso, você podia ser torturado. E essa é uma questão que eu acho que tem a ver também com um pouco, para a gente entender por que, talvez, por que essas artistas não se identificassem como feministas, porque nesse momento que a gente, durante a ditadura, quer dizer, as lutas, que é o momento justamente nos anos 60, em que a gente está tendo a segunda onda do feminismo, que as mulheres estão reivindicando o direito ao aborto, o direito ao seu próprio corpo, enfim, todos os seus direitos e liberdades, no Brasil, a gente vai ter, vai estar vivendo um momento muito difícil, e as mulheres vão sim lutar, mas as lutas vão estar muito mais ligadas à questão política. Então, as mulheres vão se organizar, mais tarde elas vão se organizar no movimento de anistia internacional, quer dizer, usando a figura da mãe também, como uma figura política, na tentativa de saber o que aconteceu com seus filhos, de descobrir o paradeiro, enfim, de lutar por uma anistia. Então, na verdade, e também, e isso a Elisa Buarque de Holanda, ela aponta bastante bem, quer dizer, nesse momento da ditadura, é um momento em que o apoio da igreja é fundamental, e a igreja vai ter um papel de proteção e de resistência também, e muitas pessoas que estão lutando contra a ditadura vão estar aliadas à igreja. Então, você estando aliada à igreja, é muito difícil você lutar pelo aborto ou pelo divórcio. Então, de certa forma, as mulheres tiveram que, digamos assim, deixar de lado algumas questões que seriam muito importantes para elas, mas em favor de uma luta maior. Essa também é uma foto da entrevida. E aqui a foto, a antropofagia in and out. E essa é uma instalação que ela faz, arroz e feijão. E essa é uma coisa interessante também, porque um outro tema que vai surgir muito nos trabalhos dessas artistas são questões realmente domésticas, são questões ligadas à casa, questões ligadas ao papel da mulher, como aquela que cuida dos filhos, ou que cuida da casa. Então, por exemplo, aqui a gente tem a Letícia Parente, que é uma artista interessantíssima, que trabalhou com vídeo-arte, uma das primeiras artistas da primeira geração que trabalhou com vídeo-arte carioca. E ela vai fazer uma série de performances que são registradas em vídeo, que são feitas para o vídeo, em casa. Ela é uma cientista, ela trabalha, ela é uma cientista mãe de cinco filhos, e em casa ela faz, até com o auxílio dos filhos, essas performances. Então, por aqui, por exemplo, na primeira, na de cima, a gente tem, chama preparação, onde ela vai para o espelho, como se ela estivesse maquiando para sair de casa, mas, na verdade, ela coloca esparadrapos nos olhos, no nariz, na boca, e pinta esses órgãos por cima dos espelhos. E essa performance de baixo é uma que talvez tenha ficado mais conhecida dela, que é a Made in Brazil, onde ela aborda, na sola dos pés, com agulha e linha, as palavras Made in Brazil. E aí também a gente vê, novamente, o uso do corpo como suporte, como matéria-prima da própria obra. Aqui também se vê, são alguns desenhos dela de uma exposição, também a casa figura de uma forma preeminente. Ela está trabalhando muito também com a questão das imagens de mulher, pegando imagens de revistas e colando, fazendo colagens, recortando e reconfigurando essas imagens. Ou também, antes do Photoshop, já fazendo algumas mudanças nas imagens, pegando algumas manequins famosas e tentando imaginar como elas seriam de formas diferentes. Você vê que tem uma preocupação com a moda, com as saias, enfim, perucas, essas coisas do dia a dia. Esse é um trabalho também interessante dela, um trabalho chamado Medidas, é uma instalação em que o público, o próprio público vai passando por uma série de espaços no qual ele é convidado a tomar suas próprias medidas, peso, altura, enfim. E aí, ele vai anotando e, no final, se depara com o que seriam as medidas ideais, as medidas, quer dizer, para ver que realmente ninguém, ninguém se enquadra dentro daquele ideal. Todo mundo é diferente. ou a Sônia Andrade, por exemplo, que também vai fazer uma série de trabalhos em vídeo, nesse aqui, por exemplo, que é um trabalho sem título, mas é um trabalho e ela vai trabalhar muito também com uma crítica da televisão, uma crítica da mídia, mas chama, não sei, é sem título, mas é conhecido como feijão, em que ela vai comendo um prato de feijão enquanto a televisão, a Rede Globo está ali atrás, passando a programação e aquilo vai alterando, ela é, perturbando ela de tal modo que no final ela acaba jogando feijão pela cabeça, feijão por todos os cantos, até feijão na própria câmara. E também trabalhando com coisas assim do dia a dia, como por exemplo escovar os dentes, coisas pequenas, diárias. Nessa performance aqui também ela vai se enrolando completamente até o rosto ficar totalmente tomado por esse fio. enfim, algumas eu vou passar mais rápido. Bom, temos também a Márcia X, que é uma outra artista muito interessante, que infelizmente morreu bastante cedo e que trabalhava com performance também. E aqui são os caminhos de Soutrinhas, a Márcia X, ela tinha uma... Como a gente poderia definir a Márcia X? Enfim, ela tem um trabalho extremamente ligado à questão da sexualidade, à questão do eroticismo, mas também é uma crítica muito grande à sociedade patriarcal. Então, ela vai... Realmente, ela brinca muito, mas ela faz uma crítica muito ferina ao mesmo tempo que ela brinca. exemplo, a gente tem aqui essa série Fábrica Falos, em que ela cria vários tipos de falos diferentes, falos ligados à questão religiosa, enfim, falos amigos, falos com casaquinho de peles, enfim. E esse é um outro trabalho da exposição de ícones do gênero humano, onde ela convida as pessoas a irem a uma exposição. Quando você chega lá, não há nada na exposição. A exposição são as próprias pessoas, o quanto elas são diferentes umas das outras, que são filmadas, fotografadas, e no dia seguinte são convidadas a irem lá e se assistirem, assistirem o resultado dessa exposição. E aqui é também um trabalho bastante conhecido dela, o Pancake, em que ela se cobre, ela deixa cair em cima dela 35 quilos, se eu não me engano, de leite condensado, e fica totalmente coberta, uma coisa realmente exaustiva, e depois joga esses confeitos também numa alusão. Você tem de novo a questão do confeito, da mulher se enfeitando, da estética, enfim. Mas também trabalhando com o corpo e na coisa da exaustão, do limite realmente do corpo já. Esse é um trabalho que se chama Desenhando com Terços, em que ela desenha vários símbolos fálicos com terços. Bom, eu vou passar um pouco rápido, tem muitas imagens, não dá para falar de todas, mas a gente tem aí também depois uma nova geração que começa a fazer trabalhos como a Ana Miguel, em que a questão sexual, existe uma referência direta, a questão sexual, por vezes de forma com uma certa agressividade também, também trabalhando com questões de contos infantis, contos de fadas, e retrabalhando esses contos de fadas dentro de uma outra perspectiva. Aqui a gente tem o trabalho da Brígida Baltar, que também surge no final dos anos 80, e que ela faz, cria dentro de casa, enfim, um espaço que é o espaço do próprio corpo, ela cria, chama abrigo, esse espaço, e depois ela vai, em outros trabalhos também, sempre trabalhar com a questão dos materiais de casa, levando, ela vai se mudar dessa casa, onde ela faz esse buraco na parede, que é a figura dela, mas vai levar alguns tijolos dessa casa, e vai continuar usando esses tijolos em outros trabalhos. Vou passar um pouquinho mais rápido. A Cristina Salgado, não sei se você chegou a falar dela, Rosana, você mostrou, não, não, que também tem alguns trabalhos de reconfiguração de formas femininas, ou de próprias pinturas também de mulheres. mulheres. Essa se chama Mulheres em Dobras. Essa é uma série de carimbos que ela faz em Londres. e a Leonora de Barros, que é uma artista de performance, poeta de São Paulo, que faz uma série de performances em vídeo também, ou foto performances. Essa, por exemplo, Procuro-me, é uma performance muito interessante em que ela sai, na verdade, ela existe em vídeo, ela vai pela rua com uma malinha, onde ela tem esses cartazes com o rosto dela escrito Procuro-me, e ela vai fixando os cartazes pelo aeroporto, nas bancas de jornais, em todos os lugares da rua, enfim, e o público vai cercando ela, vai olhando, e as pessoas às vezes reconhecem, às vezes não reconhecem que é ela, e no final ela faz, ela entra num banheiro e, em vez de colocar o cartaz, ela põe só uma moldura e embaixo escrito Procuro-me, de forma que, no espelho, de forma que, quando você olha no espelho, é você mesmo que está sendo procurado, que é também um trabalho bem interessante, porque às vezes a gente vê que eles estão trabalhando questões de corpo, de sexualidade, de identidade, de subjetividade, que é uma performance também em que ela vai, aos poucos, ela está com esse gorro de lã, e ela vai, o gorro está totalmente fechado, ela vai, aos poucos, desfazendo, até, você acha que vai revelar completamente, mas não revela completamente, depois o vídeo vai em reverso e começa a fechar novamente o gorro. A Nazaré Pacheco, que você comentou, Rosana, que faz esses objetos de sedução, extremamente pontiagudos, com agulhas, gilete, coisas que você não tem realmente como usar. E a Rosana Palazian, que também trabalha com bordados, e isso é interessante, que isso é uma outra coisa, costura, o bordado, que são geralmente artes consideradas menores, artes, são artesanatos, digamos assim, que são, historicamente, artes femininas, começam a ser recuperadas, resgatadas e usadas de uma forma que dá uma outra importância para elas. Por que elas seriam artes menores? Porque aqui, quando o homem pinta, é pintura, quando a mulher aborda uma coisinha, é artesanato. Então, começam a usar justamente, várias mulheres vão começar a usar justamente essas técnicas que foram tão... E aqui, no caso, ela trabalha com sangue também, quer dizer, o bordado e o sangue, para falar de uma questão de violência, da violência contra a mulher, da violência do dia a dia, não só da mulher, mas também de todos os outros que são marginalizados, enfim, gays, lésbicas, dos menores de rua, enfim, de todas as pessoas na sociedade que estão à margem. Ela trabalha muito com a questão de meninos, menores de rua também. E tudo de uma forma muito delicada, falando de uma violência muito grande. Eu vou passar rapidinho a Rosângela Renau, que é uma fotógrafa fantástica também, que vai trabalhar com questões também ligadas, por exemplo, nesse vídeo que chama Espelho Diário, ela coleciona, ela trabalha muito com arquivo, e ela coleciona, ela diz que ela não fotografe, ela reúne, trabalha com fotografias que já existem, e nesse caso, ela coleciona histórias de Rosângelas, porque ela diz que ela nunca gostou do nome dela, então toda vez que ela viu uma história com alguma Rosângela no jornal, ela colecionava, então ela, no final, tem tipo 137 Rosângelas que ela colecionou, e são assim, pessoas que foram, desde socialite, amante de político, até aquela que foi estuprada, que foi raptada, que foi assassinada, então tem umas que estão vivas, as outras que estão mortas, e ela faz esse vídeo, essa instalação que se chama Espelho Diário, onde ela interpreta, mas sem nenhuma pretensão de ser atriz, todas essas diferentes Rosângelas, porque todas elas são uma só, na verdade. Eu vou pular aqui. Bom, aí eu acho assim, pulando um pouco do ano 2000 para cá, a gente vai ter, mais recentemente, eu acho que a gente tem uma virada que é interessante, que a gente vai ter, a gente teve em 2015 uma primavera feminista, foi um movimento incrível de mulheres que foram para a rua, que foram protestar, que foram, enfim, pedir a saída do Cunha, lutar pelo direito do aborto, e a gente, eu nunca tinha visto isso no Brasil, tanta mulher junta na rua, lutando pelos seus direitos, e foi uma coisa sensacional, e eu acho que, hoje em dia, a gente tem, é diferente, porque começam a surgir artistas que são, que estão realmente se identificando como feministas. Então, acho que a gente vai ter isso, por exemplo, com algumas grafiteiras, como a Pamela Castro, o Anne Gamburger, também, que vai falar da questão do corpo, dos preconceitos contra o corpo gordo, o corpo que não está dentro dos ideais de beleza que está nas revistas Capricho, Cláudia, etc. A gente vai ter algumas pessoas no teatro que vão estar decididamente trabalhando com temas feministas em São Paulo. A gente tem a Companhia Kiwi, que fez um espetáculo chamado Carne, a gente tem a Marta Kiss, que fez um espetáculo sobre a Rosa Luxemburgo, a Gabriela Carneiro da Cunha, que fez um trabalho sobre as guerrilheiras da Araguaia, quer dizer, eu acho que está começando realmente a surgir um novo movimento de artistas feministas. E aqui, por exemplo, a Berna, que é uma artista do Pará, ela não é, não sei se agora ela se diz feminista, mas até então ela não se dizia feminista. Mas essa performance, por exemplo, é uma performance fortíssima em que ela se deita nua no mercado ver o peso com entranhas em cima da barriga, e os urubus ficam sobrevoando, e o mercado ver o peso é ali onde tudo acontece, você tem todos os tipos de comércio, você tem prostituição, você tem menino de rua, você tem turista, você tem tudo acontecendo, e ela está ali deitada nessa toalha branca, nesse espetáculo de uma violência incrível, e que eu acho que também fala muito da violência do Pará, talvez um dos estados mais violentos para a mulher, tem um índice de violência contra a mulher absurdo. Então, essa aqui é uma outra performance também, que ela é carregada pela rua como se fosse um pedaço de carne, porque, quer dizer, na verdade, ela também não estava pensando na questão da mulher nesse momento, mas estava pensando num protesto contra a violência geral, mas não dá para a gente não pensar nesse corpo feminino também como tendo uma relação com a violência com a mulher, contra a mulher. Bom, então, eu acho assim, quer dizer, é interessante pensar essa questão da resistência, eu acho que existe uma mudança sim, e eu acho que no Brasil, diferentemente do que aconteceu, talvez, nos países do norte, o feminismo, o movimento feminista que a gente teve aqui nos anos 70, ele realmente, talvez por ter sido muito ligado às lutas políticas em geral, ele não chega a criar realmente raízes, a se multiplicar, enfim, a criar uma outra geração, eu acho que ele fica meio ali, existe um certo gap entre aquele momento e o nosso momento. E eu acho que aí, pensando na questão da coleção, e acho que talvez a Laura também possa falar um pouco mais disso, a gente pensou, a gente está organizando uma coleção de textos feministas, porque eu acho que, assim, tem um espaço também na universidade que a gente pode ocupar, que pode ser ocupado, que é muito importante para essa discussão, para a discussão do que é o feminismo, enfim, da arte do feminismo, dos diversos feminismos, porque, como a Rosana falou, a gente tem realmente, eu acho que o feminismo negro agora é talvez um dos movimentos mais importantes que a gente tem aqui, a gente precisa se dar conta do nosso racismo, da nossa homofobia, e começar a incluir, e eu acho que são esses movimentos, do movimento das feministas negras, das feministas trans, enfim, de toda a galera LGBT que vão poder realmente ajudar a gente a fortalecer as lutas feministas, mas também com uma discussão que eu acho que a gente pode também ter na universidade, que eu acho que isso, eu vejo isso nos cursos que a gente dá o interesse e o desconhecimento que muitas vezes os alunos, as alunas chegam e que não sabem nada e que ficam encantados em descobrir toda uma história, porque a gente não tem essa história ainda aqui e não foi escrita, a gente não tem os nossos cânones, a gente não tem a nossa, quer dizer, a gente, estamos fora dos cânones, a gente não tem exposições valorizando o trabalho dessas pessoas, não tem, enfim, publicações, o livro da Roberta é um dos poucos publicados, então a gente precisa realmente preencher esse buraco. Acho que é isso. Enfim, agradecer a presença de vocês e eu vou fazer uma fala mais solta sobre algumas, assim, são algumas considerações sobre, mais ligadas à literatura, enfim, e também, enfim, claro que me coloquei, imediatamente, bom, a gente vive falando, debatendo, pensando, lendo sobre isso, sobretudo com a Ana, a gente agora, para fazer essa coleção que vai ser publicada, a gente espera pela E-Galáxia, bom, enfim, passamos por uma bibliografia bastante vasta e que é, enfim, infinita, e aí realmente você também se dá conta de que, enfim, essa, eu acho que essa, essa dimensão do debate feminista, que é muito importante, porque acho que a militância, talvez, ela já revele essa, essa trama tão intrincada, tensa, às vezes muito convulsiva, mas não é tão diferente assim, num certo sentido, no próprio debate feminista, onde os conceitos são gestados, são transformados, são, são repensados, e acho que isso é um dos dados, eu acho, importantes para pensar essa, esse debate, quer dizer, pensar, eu vou falar talvez um pouco mais até da literatura e também um pouco da reflexão, quer dizer, da contribuição do feminismo para um pensamento sobre arte, crítica de arte, historiografia, que é um pouco a nossa ideia na coleção, é criar, ou enfim, tornar acessíveis alguns textos que, um pouco já, alguns já bastante, enfim, conhecidos, as próprias autoras, às vezes, estão com resistência de, as autoras estrangeiras que a gente gostaria de traduzir, estão com resistência, às vezes, de nos darem os textos que a gente pede, porque elas dizem, mas isso já é muito antigo, são textos fundamentais para se entender um pouco o modo como esse debate aconteceu e são textos que não estão traduzidos, não estão aí, não estão circulando, então eu acho que não é nem uma questão de criar uma oposição entre a militância e a reflexão, mas eu acho que existe uma questão onde o feminismo é fundamental, que é, e aí, seja para as artistas que se consideram feministas, que fazem um trabalho feminista ou não, mas é que o fato já de ser escritora ou artista, mulher, num ambiente, num sistema de arte que é extremamente masculinista, patriarcal, onde os cânones são, os gênios são masculinos, onde você tem uma historiografia baseada numa visão preconceituosa, realmente, em relação à arte produzida por mulheres, então, assim, você já tem de cara uma situação onde, sendo feminista ou não, você vai encarar um certo sistema onde você vai ter que encontrar as suas estratégias e as suas táticas e onde questões vão ser colocadas. Eu acho que não é nem tanto uma questão de fazer um trabalho que esteja, enfim, profundamente identificado na sua linguagem com o feminismo, mas, em alguma instância, enfim, da sua trajetória, da sua carreira, do seu lugar, enfim, artístico, essa questão vai aparecer, inevitavelmente. Então, eu acho que já de saída, mesmo quem não é feminista vai ter que refletir sobre as questões que o feminismo reflete, pensa e elabora. então, enfim, acho que o conhecimento dessa, de como o próprio feminismo é articulado pela crítica, pela história, pela historiografia mais recente, quer dizer, isso é fundamental até para se criar estratégias outras, enfim, contra um certo, uma certa, uma inércia que não é exatamente uma inércia, mas que mantém um certo status quo e que é bastante, a resistência aí é realmente enorme. Pensando, assim, mais especificamente sobre a literatura, acho que uma, acho que a gente teve aí, partindo um pouquinho dos exemplos que talvez sejam de conhecimento mais geral, eu acho que a gente tem, vamos dizer assim, quem são as duas figuras na literatura brasileira, de mulheres e escritoras que têm sido, enfim, faladas, debatidas e comercializadas nesse último momento, que certamente é Clarice Lispector por conta da biografia e Ana Cristina César. Acho que esses dois casos, eles são emblemáticos de uma certa situação aí da literatura em relação a nenhuma, enfim, Ana Cristina César claramente não se colocava como feminista, embora tenha escrito e tenha tido uma curiosidade enorme, tenha lido feministas, sobretudo anglo-saxãs, e tenha dialogado diretamente com uma crítica feminista, sem nunca querer se identificar com essa resistência sobre a qual também tentei pensar um pouquinho para falar aqui, talvez assim, baseado, eu acho que no caso dela, eu acho que a Rosana trouxe um argumento muito claro, muito forte, para uma recusa do feminismo que está aí mais ou menos disponível e com o qual ela não se identificava com toda razão. E acho que no caso da Ana Cristina César tem uma resistência ligada a uma, que acho que é um dilema mesmo, assim, para essa passagem, vamos dizer assim, de uma situação mais inconsciente para uma conscientização desse estado de coisas, e acho que ela, primeiro ela recusava um certo, alguma coisa que seria da ordem de um fechamento, de uma leitura que retiraria uma ambiguidade talvez muito sedutora da linguagem que ela mesma desenvolvia. Ela vai falar sobre isso, quer dizer, ela sempre, ela fez alguns textos, aqui tem uns textos, eu até trouxe só para dar, assim, indicar para vocês os textos da Ana Cristina César, onde ela dialoga bastante diretamente com isso, ela tem um texto de 79 que se chama Literatura e Mulher, essa palavra de luxo, nos cadernos de literatura e ensaio da Brasiliense, onde ela vai fazer toda uma, enfim, uma consideração sobre o lugar e o modo de recepção da poesia da Cecília Meirelles e da Enriqueta Lisboa. E ela incorpora aqui, sem citar, dentro da própria estratégia textual que é muito própria dela, ela incorpora aqui uns trechos do Roger Bastides, de um texto dele do fim dos anos 40, de uma maneira bastante curiosa, porque ela usa, ela usa, e é bastante irônico também o modo, enfim, ela mantém realmente essa ambiguidade no máximo, no aproveitamento máximo aí dessa, dessa dúvida que ela, que ela cria, quer dizer, onde ela está falando de feminismo, mas ela não quer, é um texto inteiro que se desenvolve nessa clave do interesse em discutir e não abdicar do dado de que são poetas mulheres e de uma certa leitura que foi criada em torno das duas, da Enriqueta Lisboa e da Cília Meirelles, de serem grandes poetas representantes de uma certa linguagem nobre, de uma dicção muito, muito pura, muito elaborada, enfim, onde essas imagens do poético e do feminino estariam associadas. Ela vai passar um pouco pela crítica, mas vai ao mesmo tempo colocar uma série de dúvidas sobre se a gente deve ou não pensar, até que ponto pensar a relação entre o feminino e o poético, não é uma violência em relação ao próprio texto, à linguagem, quer dizer, seria possível pensar a partir de uma perspectiva de neutralidade. Ela mesma vai dizer em algum momento que não, não dá para abdicar desse dado e vai fazer um outro texto que é bem interessante, é interessante ler esses dois textos como um desenvolvimento de um percurso dela a partir dessas dúvidas e dessa curiosidade em relação ao que seria pensar, encarar a questão do feminino na literatura e da mulher escritora e ao mesmo tempo uma recusa daquilo que ela está nomeando de feminismo que não dá para saber exatamente a que feminismo mas tem a ver com uma certa, com aquilo que parece que ela identifica entre uma militância que seria, que reduziria o espectro de leituras e de significados, de possibilidade de leitura. Depois ela faz um texto em 82 para a Folha de São Paulo sobre a Angela Melin, onde ela retoma tudo o que ela diz nesse texto anterior, ela entrega a citação do Roger Bastide, aqui aparece o Roger Bastide citado, a referência ao texto, e ela vai, vamos dizer assim, refazer o próprio percurso e depois vai falar da Silvia Riverun como, vamos dizer assim, uma alternativa de leitura sobre a literatura, enfim, a literatura de mulheres, esse dado da escritora, o que fazer com esse dado, enfim, que é, parece, ela concordando aqui com a Silvia, que ele não é negligenciável e ele sempre despertou para a crítica mesmo do Antônio Cândido, etc., ele sempre foi um dado presente, quer dizer, então, o pudor de muitos críticos e de muitas críticas de fingir que, por exemplo, o Henriqueta e Cecília não tinha, que não havia esse dado de que ser mulher não era um dado relevante para pensar essa poesia, ela mesma vai um pouco desconstruir essa possibilidade de neutralidade. Estou falando um pouco disso, quer dizer, um pouco sobre o próprio interesse da Cristina César, porque acho que ela, provavelmente, o que dá a impressão, lendo os escritos, estou falando mais dos ensaios dela, dos textos de crítica, que ela vai desenvolvendo de uma maneira não muito sistemática, mas bastante, quando ela retoma em 82, o texto de 79, parece que ela acabou de escrever, ela sabe exatamente onde ela estava, onde estavam as dúvidas, que questões ela colocava, ela até fala, será que isso é possível falar de literatura e feminismo através de perguntas? Enfim, ela deixa várias questões aqui propositalmente, taticamente em aberto, mas ela está falando sobre isso o tempo inteiro, inclusive nas leituras que ela mesma vai fazer da Ângela Melim, eu não vou me aprofundar tanto aqui, mas é um pouco para mostrar, isso é uma preocupação ali, quer dizer, uma preocupação talvez de muitas artistas, de muitas escritoras, e sobretudo que trabalham nessa clave da ambiguidade, como é o caso da Ana Cristina César, um medo de que o feminismo viria a afirmar uma feminilidade muito lisa ou muito, que iria desfazer essa possibilidade de uma dubeidade, de uma indecisão de sentido. Acho que ela vai se encaminhando, parece, para uma resposta mais afirmativa, vamos dizer assim, para um feminismo crítico, uma crítica feminista que não teria a ver com esse achatamento, quer dizer, que é um pouco a caricatura que se tem do próprio feminismo como instrumento de leitura, como instrumento crítico, quer dizer, o feminismo como uma espécie de rótulo. Acho que é disso que a isso ela resiste, quer dizer, tem uma tentativa de deixar o texto também livre, só que a gente sabe que essa liberdade não é neutra e não é exatamente uma liberdade, não é uma liberdade livre de todas as contaminações justamente dessas leituras canônicas, do lugar do escritor e da escritora numa certa, enfim, num certo contexto e nas próprias práticas de leituras, mas nas práticas da própria crítica de abordagem. Acho que é interessante o caso da Ana Cristina César porque é uma poeta que foi, vamos dizer assim, recolocada em circulação, a gente pode dizer assim, porque é um processo bastante mercadológico também, que, mas através de um procedimento que apaga uma das grandes ambiguidades, inclusive, enfim, de biográficas e de possibilidade de leitura, que é a bissexualidade. Então, assim, ela se tornou um fetiche, inclusive, dos próprios críticos homens que se relacionam com essa poesia absolutamente, de uma maneira absolutamente heteronormativa. Então, isso dentro de uma discussão sobre, acho que a recepção da literatura, onde eu acho que uma crítica consciente das questões do feminismo e dos modos como o feminismo cria uma espécie de autoconsciência dos próprios conceitos com que a crítica opera, é fundamental. Quer dizer, não adianta fazer dez flips sobre a Ana Cristina César homenageando uma poeta mulher, se os modos de leitura, se os métodos críticos são viciados. Então, eu acho que aí, para mim, entra o interesse por uma, enfim, fazer uma bibliografia circular, por criar um campo de debate, porque não é só uma questão de dar visibilidade, porque o que aconteceu com ela, e que é um pouco parecido com o que aconteceu com a Clarice Lispector, mas que tem uma fortuna crítica muito maior e mais variada, é que elas, enfim, como elas são reabilitadas, vamos dizer assim, como muito dentro de uma prática do culto da personalidade. Quer dizer, você tem isso na Clarice Lispector muito fortemente, quer dizer, a própria biografia se tornou a referência, inclusive, às vezes, criando uma certa confusão em torno da própria crítica, que já é uma crítica estabelecida sobre Clarice Lispector, enfim, você tem, inclusive, os textos da Helene Cixous, que, enfim, uma feminista que trabalhou a Clarice numa clave da écriture, enfim, de uma ideia de uma subjetividade mesmo feminina associada à linguagem literária, mas, enfim, onde isso quase que desapareceu dessa retomada mesmo da Clarice, quer dizer, todo o percurso de leituras que foram feitas sobre ela, sobre a Ana Cristina César, evidentemente, você tem muito menos possibilidade de se ancorar ou de se remeter a essa outra, a uma outra fortuna crítica, quer dizer, isso seria algo ainda para se construir ou para se, enfim, para tornar isso um pouco mais claro dentro das discussões, mas acho que esse lugar da musa, que essa é uma discussão clássica dentro do feminismo, você tem os homens são os gênios, as mulheres são as musas, isso é uma questão que no século XIX você vai ter uma grande discussão quando as mulheres começam a poder também entrar nas escolas de belas artes e que, enfim, vão estar ali numa dupla posição, quer dizer, ao mesmo tempo como musas e como artistas, quer dizer, qual é o lugar, esse lugar de autoria, e há uma tendência que parece, é um clichê, mas é real, infelizmente, que é uma de uma recondução das mulheres artistas ou escritoras para esse lugar, quer dizer, o lugar artístico ser o lugar da musa, que é o lugar da modelo. Então, eu acho que isso é um pouco um dado que na literatura isso aparece, aparece também o que? Problemas sobre os quais acho que o feminismo teria muito a dizer dentro da literatura brasileira. As leituras, por exemplo, que se fazem da Ilda Rios, o lugar da Ilda Rios, quer dizer, é um lugar sempre também um pouco anômalo, quer dizer, as mulheres, mesmo sendo reconhecidas como grandes autoras, e o percurso mesmo de sucesso tardio da Ilda Rios, que se deve também a uma, assim, a um momento onde ela se torna uma figura mais excêntrica mesmo, e às vezes são leituras que têm muita dificuldade de pensar o conjunto, tem uma leitura fragmentada da obra da própria Ilda, então você tem, em geral, uma história da poesia, enfim, com a geração de 45, etc., com a vanguarda, os concretos, e parece que essas mulheres ficam ali num lugar da anomalia, mesmo a Cecília Meirelles e a Enriqueta Lisboa um pouco anterior, mas, ah, por que não, não seguia uma dicção moderna, não foi modernista de fato, então como a historiografia tende a privilegiar essas rupturas, essas transgressões, então essas poetas ficam um pouco pensadas à margem desse circuito canônico, isso não se deve apenas a uma escolha de linguagem, isso tem a ver realmente com uma dificuldade da própria historiografia de repensar esses modelos. Eu acho que aí talvez o caso mais drástico mesmo, e eu acho que faz todo sentido que seja, que é o caso da Carolina de Jesus, que, enfim, vou falar um pouquinho, eu fiz uma pesquisa no começo do ano de 2000, longa, nos arquivos da Carolina de Jesus para escrever um roteiro, e é incrível que você, a gente mesmo tendo toda uma reflexão sobre literatura de testemunho, mas num sentido de levar a sério a literariedade, inclusive, de testemunho, a Carolina de Jesus é ainda estudada apenas como uma literatura que testemunha, ela não chega nem às vezes a ser pensada por grande parte da crítica como uma literatura de testemunho, a gente tem toda a tradição dentro da questão da Shoah, do Holocausto, do testemunho, onde às vezes textos que são, às vezes textos de testemunho pura e simplesmente sem nenhuma pretensão literária, mas que são pensados dentro de um certo contexto das questões da literatura. E a Carolina de Jesus ela é insistentemente reconduzida a um lugar de uma literatura que representa a mulher negra, a mulher pobre no Brasil, agora é uma autora extremamente culta, quer dizer, de origem pobre, mas que lia, enfim, de uma maneira bastante interessante, inclusive o modo como ela cria os próprios cânones, ela tem uma, um interesse muito grande por Vitor Hugo, Nietzsche, que são autores que ela cita constantemente, mas que tem uma ambição literária dentro da literatura e que é muito difícil você encontrar os estudos sobre a Carolina de Jesus que pensem a linguagem da Carolina de Jesus, que pensem inclusive as tensões entre o projeto literário dela e o que ela realiza literariamente, quer dizer, ela mesma se ressente muito, ela ficou aprisionada pelo quarto de despejo, acho que é um livro maravilhoso, realmente é muito, enfim, realmente é um livro que tem um impacto enorme, mas eu acho que é interessante também tentar pensar a dificuldade dela e a consciência que ela tinha da dificuldade de criar um lugar literário para ela no Brasil naquele momento, até a biografia da Clarice Lispector inclusive trata muito mal a Carolina de Jesus, inclusive nem dando o crédito que ela tem que é uma autora mal ou bem extremamente estudada nos Estados Unidos, em vários países traduzida, foi durante muito tempo a autora mais traduzida, mais do que Jorge Amado, mas enfim, eu acho que tem a ver um pouco com essa, é que esses são talvez, essas são as armadilhas onde eu acho que muitas artistas e escritoras temem, e que acho que cada vez menos temem esse lugar de aprisionamento num lugar da representatividade onde a linguagem deixaria de ser importante, deixaria de ser um dado importante para você pensar acima de tudo, porque cada, enfim, dentro das estratégias criativas e críticas do feminismo, você tem assim, é uma infinidade de possibilidades de articulação, então, acho que tem uma, enfim, a gente convive com um problema de um, de uma redução, eu acho que, das articulações do feminismo, tanto teórico quanto criativo, há algumas imagens cristalizadas, enfim, então, eu acho que às vezes a dificuldade até de afirmar, para além do fato de não se dizerem feministas, não terem se identificado com o feminismo, das várias artistas brasileiras, algumas que já morreram, eu acho que existe essa, existe uma certa, uma falsa contradição entre pensar as questões do feminismo e pensar as questões de linguagem, que é absolutamente uma falsa contradição, e isso eu acho que uma, vamos dizer assim, um conhecimento um pouquinho maior, um contato maior, porque não é uma questão nem acadêmica, eu acho que é mais uma questão de ter contato com os textos, que não precisa passar por uma necessariamente, obrigatoriamente, pela, vamos dizer assim, pela estrutura universitária, mas é de desfazer, pelo menos, essas falsas dicotomias, que eu acho que aqui, nessa geração, sobretudo da Ana Cristina César, isso ainda é colocado em termos um pouco dicotômicos, eu acho que hoje isso já não é pensado dessa maneira, acho que também na literatura você vai ter, ao mesmo tempo que você vai ter ainda uma, vamos dizer assim, uma atitude crítica muito de um autoritarismo ligado realmente a um ambiente masculinista, quer dizer, a crítica, quem diz o que se lê, como se lê, ainda é essa voz, ela ainda é uma voz muito ligada às questões de um saber do próprio lugar do intelectual homem, quer dizer, tem esse preconceito, isso também se reflete, isso é um efeito dominó, é claro que isso vai se refletir na crítica e você vai ter uma série de críticos realmente muito empenhados em, vamos dizer assim, em desconsiderar, enfim, ou em diminuir publicamente várias estratégias que eles vão identificar, mesmo sem, às vezes, nomear como feministas, então, tudo aquilo que tem a ver, o próprio lugar da poesia marginal é visto por uma crítica mais canônica, enfim, como uma poesia insignificante já por tratar de questões cotidianas para uma linguagem mais, assim, aparentemente menos trabalhada ou menos trabalhada segundo um certo padrão, enfim, então, aquilo que, vamos dizer assim, o feminismo encara como uma questão fundamental vai aparecer, colateralmente também numa outra perspectiva. Enfim, eu acho que até já falei muito, eu vou, vamos abrir agora um pouco, então, para as perguntas aí, para o debate. Boa noite. Eu queria agradecer, queria agradecer as instituições que estão permitindo isso, queria agradecer a mesa. e eu tenho uma pergunta de alguém que é de fora da área, que se reconhece como sendo de fora da área, que é o seguinte, tem uma certa visão por parte das ciências humanas brasileiras a encarar as explicações que foram feitas a respeito do Brasil de uma forma mais geral como sendo importadas, foram feitas contendo constantemente importação de paradigmas, importação de modelos e usando e tendo uma pouca transmissão de experiência de uma geração de intelectuais, de acadêmicos brasileiros para a próxima geração. tem um autor, um professor chamado Bernardo Sorge que trabalha muito com isso no Rio de Janeiro e eu fico muito curioso a respeito de até que ponto que esse tipo de explicação poderia ser usado para explicar a área das artes no Brasil. A importação de modelos de escrever, a importação de modelos de fazer filmes, a importação de modelos para escrever a poesia, as inspirações e diante das falas da mesa eu várias vezes me perguntei a respeito da importação de formas de pensar as lutas de uma minoria no Brasil, de pensar as lutas feministas, de pensar como que as diferentes ondas do feminismo vão sendo englobadas, vão sendo alcançadas dentro do Brasil e como que muitas mulheres feministas hoje no Brasil elas não têm como referência as feministas das ondas anteriores, muitas vezes elas não conhecem isso. Vocês deram uma série de exemplos nas falas de vocês de situações em que isso não foi verdade, que a Carolina de Jesus informaria uma visão de mundo para uma artista, mas eu gostaria de ouvir vocês no sentido de saber até que ponto que essas transmissões de experiência de uma geração à próxima, pensar, por exemplo, os anos 1970 e pensar a diferença ou a falta de continuidade que tem com a cena feminista hoje, até que ponto que isso poderia ser um conceito útil, poderia ser uma forma útil de ver, uma forma seminal de ver. Muito obrigado. É uma pergunta bastante complexa. Não sei se tem a resposta. Na verdade, a gente vê, realmente, como eu falei, quer dizer, eu acho que o que você aponta um pouco é para a ideia do que o Roberto Schwartz fala, das ideias fora do lugar. às vezes, as imputações, claro que eu acho que a gente tem que achar o nosso próprio modo de pensar o que funciona aqui, porque a nossa realidade não é a mesma. mas a gente vê também ao mesmo tempo que é importante a gente conhecer também essas ideias e conhecer esse debate, porque senão parece que a gente, às vezes, está sempre reinventando a roda. Então, a gente vê muitas discussões na internet sobre feminismo, enfim, questões sobre essencialismo, não sei o que, que são discussões que já foram tão discutidas em tanta bibliografia, tantas posições, tantas críticas a respeito, que eu acho que, às vezes, parece que a gente não está sabendo e, um pouco, por conta disso que a gente pensou essa antologia de textos, porque, mesmo eles sendo textos, às vezes, de 20, 30 anos atrás, são textos fundamentais que podem contribuir para a nossa discussão aqui, mesmo que a gente tenha, quer dizer, não é importar esse modelo, mas a gente saber o que já aconteceu, para a gente não ter que reinventar a roda o tempo todo. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que talvez esse seja o grande desafio do Brasil. Como a gente juntar essas pontas diferentes, como a Ana acabou de falar, senão a gente fica sempre reinventando a roda. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos tendo um momento bastante interessante aqui, que é a discussão dos paradigmas, a quebra de muitos paradigmas e a ideia de trazer novos conhecimentos à cena. Ou melhor, conhecimentos que não foram reconhecidos anteriormente à cena. Então, talvez, esse seja um grande desafio. Em relação, por exemplo, à questão da arte negro, da arte produzida para afrodescendentes, a gente tem uma linha que vem desde Brasil Colônia. Agora, existe o reconhecimento dessa linha de produção, vamos dizer assim, da produção desta visualidade? Não. Não houve. É uma coisa bastante recente quando a gente começa a estudar. Começa, basicamente, o reconhecimento nessa área, década de 80, por exemplo, quando emerge a mão afro-brasileira do Emanuel Araújo. Antigamente, tinha-se só a questão do reconhecimento do barroco. Então, acho que o grande desafio talvez seja como não ter esse gap, como você ter um pensamento universitário que, sim, é informado por textos que vêm anteriormente, que discute com outros autores e autoras, mas que também olhe para o seu interior, que olhe para o seu próprio território, que consiga fazer, talvez, não dialogar entre as partes. Eu acho que é isso que tem faltado no Brasil. Então, por exemplo, no caso da Carolina de Jesus, com a Laura, coloca muito bem essa falta de reconhecimento da literatura, enquanto literatura, enquanto uma produção de um saber que também pensa a linguagem, discute a linguagem. Então, o Brasil é ainda um país muito informado por uma ideia, talvez, de alta e baixa cultura. Entendeu? Essa dicotomia, essa falsa dicotomia entre a cultura universitária aqui e a cultura do resto da população. Eu acho que talvez esse seja o nosso grande desafio. Porque senão vamos ficar eternamente reinventando a roda, discutindo questões que já foram exaustivamente discutidas, mas também não vamos olhar para o nosso território. Então, como pensar isso aqui dentro? E como reconhecer as contribuições que vêm, como eu coloco a questão das artistas negras, por exemplo, vulcanicamente subindo a tona e querendo ser pensadas. E é necessário que se pense. Eu não coloco também que se pense só ou fazer. Essa sistematização do conhecimento, esse pensar, ele é absolutamente necessário. Mas como é que a gente vai unir essas pontas? Como é que a gente vai fazer isso? Acho que talvez seja o grande desafio brasileiro. Eu acho que, enfim, a sua pergunta, ela toca numa questão que é bastante presente nos cursos, onde a gente dá hoje na Universidade Pública. Nós somos professoras da Unirio. Enfim, onde a gente está todos passando por um processo de descolonização. Mas, às vezes, há um certo equívoco de confundir esse processo com um processo de nacionalização. Não é uma questão de... Porque é preciso ter um certo cuidado para não cair em um outro tipo de patriotismo. Quer dizer, eu acho que existe uma crítica. E aí os feminismos, os outros, e são muitos, porque o feminismo do leste europeu é diferente do feminismo francês, completamente diferente, enfim, também do feminismo inglês. Então, assim, entrar no debate feminista, entrar num lugar, é um lugar, um negócio sem fundo, infinito, que você fica realmente... Acho que a própria ideia das ondas, ela já não é muito interessante para pensar, talvez, uma imagem do feminismo, do desenvolvimento do feminismo no Brasil. Eu, pelo menos, acho que não. Acho que ela não é uma imagem que ajuda a entender. Eu acho que a gente precisaria de um outro modelo, assim, para pensar como é que se deu essas interrupções, essas retomadas, essas atomizações, talvez, do feminismo também. enfim, ele não se dá da mesma maneira como ele se dá historicamente em outros contextos. Com certeza, não. É preciso que a gente consiga entender o modo como ele se desenvolve. Enfim, aí você vai ter, enfim, nas ciências sociais e tal, pessoas trabalhando especificamente com isso. Mas eu acho que é importante também pensar como é que, assim, quer dizer, criar um modo, vamos dizer assim, atentar para o nosso contexto, para as especificidades, não é um gesto de nacionalismo, é uma outra questão, inclusive porque você tem hoje uma abertura de discussão, por exemplo, dentro dessas questões da descolonização, com pensadores da África, diretamente, quer dizer, criar um outro tipo de relação, sul-sul, quer dizer, repensar essa geografia intelectual é um pouco já desfazendo o modelo do centro e da periferia, quer dizer, então, eu acho, só que às vezes, quando vai muito rápido, parece que é uma questão de se fechar para tudo aquilo que vem de fora, e não é isso, é pensar outros circuitos, é repensar a geografia do pensamento, inclusive os modos de importação e o que você importa e coloca em contato. Então, eu acho que é um momento muito interessante, eu acho que, para quem está, apesar do país estar passando por essa situação, enfim, absolutamente angustiante, e deprimente, mas acho que, para a gente que está na universidade, você, ao mesmo tempo, tem essa sensação de que é um momento de uma revisão e auto-revisão crítica fundamental, e que a gente está tentando entender como isso pode ser feito, isso está acontecendo em vários lugares do mundo, inclusive várias universidades, enfim, da África, também, universidades extremamente brancas, e com um pensamento muito eurocêntrico, também, cada, eu acho que, contexto, também vai pensando os modos como fazer, passar por esse processo, é um trabalho, é um trabalho lento, é um trabalho de, quer dizer, não basta ter vontade, é preciso ter paciência e uma certa tenacidade, e pensar contra si próprio, que eu acho que é o mais difícil, eu acho que, dentro dessas questões, o feminismo, ele oferece umas, não vou dizer assim, um modelo, mas ele é um campo onde as discussões se dão de uma maneira extremamente intensa, multidirecional, contra as próprias configurações históricas do primeiro feminismo, e que isso eu acho que é interessante, para pensar também, enfim, esses outros processos de desconstrução, enfim. na ciência, na faculdade, mas vocês falaram da resistência que essas mulheres, essas artistas têm de se assumirem como feministas, elas são femininas, elas são humanistas, mas elas não são feministas, vocês, eu imagino que seja porque seja difícil você ganhar um chão sendo mulher e se assumindo feminista, ainda mais numa área da ciência que é a arte, que já é difícil você sendo homem, imagina você sendo mulher, mas por que vocês acham que elas têm tanta dificuldade de se assumirem feministas? É só por isso ou tem mais coisas envolvidas? Eu acho que isso está mudando, essa é uma, eu acho que é uma coisa boa que a gente está vendo. Eu acho que, de certa forma, essa resistência, primeiro, vem do fato de que o feminismo, ele foi muito denegrido na mídia, nos meios de comunicação de massa, ele se tornou uma coisa negativa, não só, assim, aqui, em outros lugares, quer dizer, a mulher feminista era aquela mulher macho, a mulher feia, a mulher que não agrada a ninguém, ou que, enfim, que é lésbica, então tinha toda uma série de coisas que eram usadas para demené, as mulheres que queimaram o Sutiã, que elas nunca queimaram, na verdade, isso é um mito, enfim, mas eu acho que tem também a questão, talvez, naquele momento, além, eu acho que aquela geração da Lígia Pappi, da Ana Maria Maiolino, enfim, que estavam muito engajadas com essas questões, mas que não se assumiam como feministas, eu acho que tinha, nesse momento, realmente, a questão da conjuntura política, que tinha também, talvez, o fato de quererem se afirmar como artistas em pé de igualdade e não tanto afirmar a diferença, então tem uma questão da igualdade, da diferença, que eu acho que, num primeiro momento, talvez, não, eu quero ser reconhecida como artista, eu não quero ser uma artista mulher, eu não quero ser uma artista feminista, eu quero ser artista, ponto final, e eu acho que a questão da diferença, então, depois começa a ser mais trabalhada, e eu acho que hoje, a gente não vê tanta resistência, ao contrário, a gente vê, eu acho que a gente vê uma mudança, acho que isso é uma coisa extremamente positiva, inclusive, eu acho que o feminismo de hoje é um feminismo muito jovem, a gente vê, assim, uma geração, até, às vezes, você vai nessas, essas manifestações, esses protestos, você via estudantes de escola, de escola pública, com sainha pregueada, e tudo, quer dizer, está começando a mudar realmente, não é só uma geração mais velha, mas está pegando várias gerações. Eu acho que tem uma questão que, assim, no Brasil, principalmente na minha geração, a gente não pode esquecer os recortes de raça e gênero, como coloquei, tentei deixar bastante claro na minha fala. Então, por exemplo, uma das lutas que chega muito forte, que eu me lembro quando eu era mais jovem, adolescente, que o feminismo tocava muito, era a questão da mulher, a questão da entrada da mulher no mercado de trabalho, a mulher pleiteando essa entrada, brigando para entrar no mercado de trabalho. A mulher negra sempre esteve, a mulher negra sempre esteve, desde o período da escravidão. Então, que luta, quais as lutas também que interessariam a essa, dentro desse recorte de raça? Porque a mulher negra, ela passa da escravidão, como eu falei no meu trabalho, essa passagem quase que automática, por exemplo, da figura da mucama para a empregada doméstica, faz a passagem da ama de leite para babá. Então, no sentido da mulher negra, o que é que conversa com a gente, por exemplo? Então, esses recortes de raça e gênero, de classe e gênero, perdão, classe e raça, são extremamente importantes. Então, para a mulher negra, é muito mais importante, por exemplo, uma questão que talvez era muitas vezes vista até como menor pelas feministas de um primeiro momento, que era uma luta muito real, muito do dia a dia, a luta pelas creches. Porque elas vão sair, as negras têm que sair para trabalhar. O trabalho, a prole morre. Não tem saída. Então, tem que ter um local, uma coisa que era vista muitas vezes como uma coisa menor, uma luta pela creche, é uma luta essencial para a mulher negra. Então, não pensar o que acontece no Brasil. As primeiras vogas do feminismo, elas não vão ter esse recorte de classe e de raça. E aí, como eu me vejo, estou falando aqui num ponto bastante específico, que é o meu, no ponto de vista, no ponto de fala, como me agregar a esse movimento? Então, se você não tem esses recortes... Então, por isso, quando, no começo da minha que era, me perguntavam se eu sou uma artista feminista, qual o modelo de feminista que eu tinha? Era o modelo que não era o modelo de mulheres negras. Era uma mulher branca, classe média, na maioria das vezes, nível universitário, ou seja, na área que eu era, na área que estava ao meu entorno. Como é que eu vou me associar a um modelo que não é aquele que eu convivo no dia a dia? Então, daí a importância também de você ter esse pensar, de você pensar nas lutas femininas e agora a questão trans, por exemplo, as mulheres trans, que vem vindo muito forte. Então, a necessidade de se pensar também esses outros locais, essas outras possibilidades. Então, me perguntavam, olha, você é uma artista feminista? Eu olhava para aquele universo e falava, esse não é o meu, eu não me reconheço aqui, então, se eu não me reconheço é que eu vou falar sim, eu sou. Então, é impossível. Então, esse recorte de classe e raça é absolutamente necessário em um país como o Brasil. Já, eu acho que eu respondi um pouco a minha fala sobre a Ana Cristina César, eu acho que tem a ver com isso, um pouco isso que a Ana estava falando de querer ser artista, antes de ser feminista, um pouco, eu acho que é uma falsa contradição, um temor ligado a essa ideia de que, sendo feminista, você seria menos artista, assim, um pouco, é uma certa ideia de que o feminismo atravancaria, vamos dizer assim, ou desviaria o olhar da arte para a militância, até porque, eu acho, também tem uma associação entre ser artista feminista e fazer uma arte explicitamente engajada. você tem diversas formas de ser uma artista feminista também e de fazer um trabalho feminista. Então, assim, você tem desde um trabalho mais explicitamente engajado, militante, a outras formas. Então, eu acho que tem a ver com o fato também de que a militância feminista é muito forte, é muito mais articulada, inclusive, aqui, do que, enfim, o feminismo na academia, etc. Isso tudo vem muito mais lentamente. O que a gente vê, eu acho que, assim, como a militância se ampliou e vários outros movimentos dentro do feminismo, o feminismo negro, você tem realmente uma efervescência e uma valorização. Enfim, dentro de uma onda dos movimentos sociais, o feminismo conseguiu decolar. E eu acho que isso agora está se refletindo nos outros campos. Quer dizer, se ser militante, feminista, é alguma coisa positivamente, vista positivamente agora, quer dizer, você abre uma certa perspectiva para se pensar as associações entre o feminismo e os outros campos. Essa discussão começa a aparecer de uma maneira não ligada a todos esses preconceitos, realmente, que acho que tem que levar em consideração mesmo. o preconceito em relação ao feminismo ainda é enorme, apesar de que se tornou mais fácil se afirmar e afirmar o feminismo como um modo de pensamento, porque também existe um anti-intelectualismo associado ao feminismo, por exemplo, na academia, como se aquilo fosse um pensamento mais imediatista, mais de instrumentalização política, e não realmente uma reflexão com, vamos dizer assim, um direito de existência como vários outros campos da filosofia política, etc. Enfim, isso. Eu vou complementar com a questão que acho que pode haver um comportamento que é feminista sem que a mulher se dê conta disso. Então, eu fui educada, por exemplo, minha mãe sempre falou sou eu e mais três irmãs, então são quatro mulheres, a mãe teve quatro mulheres. E minha mãe era uma feminista de primeira, ela não sabia, mas ela falava o tempo todo vocês têm que ter carreira. Mulher tem que ter carreira, o casamento acaba, a carreira fica. Eu fui educada dessa maneira. Nunca fui educada pela minha mãe, por exemplo, tipo, olha, essa carreira você não pode pensar em seguir porque isso é coisa para homem, de maneira alguma. Não, se é isso que você gosta, você gosta de uma irmã que é da hora de exatas, é números, você é boa nessa área, é aí que você vai. Então, era um comportamento, mulher tem que ter o seu dinheiro, mulher tem que depender de homem para dinheiro. Então, era um comportamento extremamente de uma mulher que estudou até a terceira, antiga terceira série primária, feminista, porque se você colocar, analisando, hoje retrospectivamente, eu vejo como essa educação foi fundamental na minha vida e na vida das minhas irmãs. E era uma educação que, se nós olharmos com essa visão de hoje, eu colocaria, sem a menor dúvida, que realmente é um comportamento feminista. Se chegasse a dona Lourdes, a senhora é feminista, não sei nem o que é isso. Boa noite. Eu queria agradecer primeiro a vocês todas pelas contribuições, pelas reflexões que trouxeram, especialmente a Rosana, porque trouxe para mim uma potência na arte que eu não conhecia de muitas dessas artistas que você trouxe e dizer também que eu acho que... Eu imagino que o trabalho de vocês vai agregar muito mais essa antologia que estão fazendo, mas exatamente como para mim foi uma grande e ótima surpresa ter percebido essas pessoas que você trouxe, essas artistas que você trouxe, eu acho que também no campo da literatura. Eu pude há pouco tempo conhecer muito mais autoras feministas, feministas negras aqui em Belo Horizonte, graças ao FAM, que tem uma representante, coordenadora aqui. Há alguns anos eu tenho consegui, por causa do FAM, ter acesso a Paulina Shiziani, a Chimamanda, enfim, a outras autoras, além da Conceição Evaristo, que, claro, já está... Já é um cânone, como você falou, hoje, atualmente. Pelo menos eu acho que já está bem mais conhecida. Mas... E aqui em Belo Horizonte a gente tem Sara Santos, Madu Costa, várias autoras, várias poetas, enfim, muitas pessoas muito boas que eu pude vir a conhecer por conta disso. eu acho que só confirmar esses eventos, esses passos que vocês estão tendo aqui, as antologias, todas elas, eu acho que contribuem de alguma forma para pessoas como eu, que não são da academia, que só gostam de arte, gostam de fruir, de alguma forma, e que não têm muito essa... a pretensão mesmo de analisar, mas só de fruir. Então, para nós, eu acho que é bem interessante ter mais acesso, seja por um festival, como o Festival de Arte Negra, seja por esses encontros que a gente está fazendo, e eu acho que parabéns ao SESC também, parabéns a todo mundo que está nesse movimento. Não é uma pergunta, mas é mais... um agradecimento. Boa noite. Eu queria provocar um pouquinho. O feminismo, um dia, na visão de vocês, ele vai acabar? Eu queria saber o seguinte, ele obrigatoriamente pressupõe a presença, a comparação, o confronto, o contraponto masculino, ou vai chegar um tempo que está tudo igual e não precisaria mais ter feminismo, por exemplo? Espero que ele acabe. Ele acabando é a prova de que chegou à igualdade. Essa seria a solução ideal. Esse seria o ponto máximo dessa luta. Ele acabando é porque igualou. Então, acho que ele só acaba quando iguala. eu acho que até lá a gente vai ter que continuar a luta. Eu não acho que exista a necessidade do confronto. Acho que existe a necessidade da justiça. É diferente. Então, é absolutamente inadmissível que duas pessoas façam o mesmo trabalho, ou tenham a mesma função, e uma tem uma remuneração menor que a outra, ou que uma seja impedida de entrar em determinados locais. É o mesmo caso do racismo, ou porque é mulher, ou por causa da cor da pele. Então, o ideal é que acabe e seria maravilhoso que acabasse o mais breve possível, porque aí teríamos caminhado enquanto humanidade. Isso é um sonho. Olha, eu acho que não. Eu acho que mesmo que, enfim, quer dizer, porque o feminismo, ele é um modo radical de pensar a igualdade, enfim, de, vamos dizer assim, de re-radicalizar o próprio conceito de igualdade, que é um conceito, enfim, parece um conceito, ele é menos igualitário do que ele deveria, por questões históricas e culturais, mas o feminismo, ele não é o apagamento das diferenças. Enfim, quer dizer, então, por mais que você emancipe todas as mulheres de uma opressão estrutural e histórica, o feminismo, ele também é um modo específico de pensar, enfim, a relação, ainda quer dizer assim, você pode pensar que a militância feminista, no sentido mais político específico, que visa a emancipação e o fim das opressões, enfim, sofridas pela mulher e não só, mas ele não é só isso, quer dizer, tem toda uma produção de reflexão sobre essa diferença, quer dizer, ele não é o apagamento da diferença, ele é uma positivização da diferença, quer dizer, então, eu acho que ainda assim vai haver uma singularidade, vamos dizer assim, um legado do feminismo e de pensar essa diferença, mas não mais pensar em função de uma hierarquização sociocultural, acho que também ligado, enfim, ao racismo, quer dizer, mesmo que o racismo acabasse, existe uma especificidade da cultura, enfim, de matriz africana e, enfim, da experiência negra que não vai acabar como algo singular, que precisa se pensar, que tem o seu modo próprio de refletir, eu acho que, então, mesmo que as lutas, como uma luta de emancipação acabe, eu acho que é importante pensar que essa igualdade não é um igualar, ela não é um nivelamento, tem diferenças de experiências, enfim, que são pensadas pelo feminismo e que são importantes, enfim, que eu acho que perdurariam para além da luta política, eu acho, pelo menos. Boa noite, meu nome é Sandra. Eu gostaria de colocar para vocês a pergunta seguinte. Eu penso, às vezes, que, assim, a própria mulher contribuiu demais para a perpetuação do machismo. a mulher não tem consciência da importância dela na criação dos filhos, porque o que a gente assiste no nosso contexto é que a mãe é educadora, a mãe é educadora fundamental. Como que essas mulheres, eu penso isso, que eu sou uma mulher que nasceu na década de 60, como que as mulheres da nossa geração estão educando seus filhos homens? para tratar essas mulheres hoje. E eu, às vezes, fico pensando que não tem muita diferença do que nossas mães fizeram. Então, eu acho que o nosso principal desafio é conscientizar a própria mulher da importância do papel dela na educação, na formação dos filhos, para ela protagonizar esse movimento. E não tanto ficar esperando o mundo machista nos dar essa igualdade. Eu queria saber o que vocês pensam disso. Estou completamente de acordo com você. A verdade é que não há forma de não sermos machistas também, não sermos todos... A gente vive numa sociedade que é sexista, numa sociedade que é homofóbica, numa sociedade que é estruturada com uma diferença brutal de classes. então não dá para a gente não ter todos esses preconceitos completamente arraigados. Então, realmente, a gente tem que... É um trabalho longo, um trabalho que a gente não pode abrir mão. E é assim, não é de hoje para amanhã que a gente vai mudar isso, mas começa, eu acho, com a questão da consciência. Realmente, a gente tem que começar a tomar consciência, perceber, na gente, os momentos em que nós somos sexistas, os momentos nós temos preconceito, no momento nós somos homofóbicos. Eu acho que é essa... Mas eu tenho a impressão que eu vejo hoje no Brasil que isso começa a mudar um pouco também, até com o próprio movimento LGBT, eu acho que a gente tem aí uma transformação muito grande nas noções de gênero, de como que a gente, na separação entre sexo e gênero, enfim, a questão da construção do gênero, eu acho que isso começa a mudar. Eu acho que é uma luta diária, uma desconstrução diária. Eu também sou do finalzinho da década de 60, e, assim, é um trabalho muito árduo, porque nós fomos educadas, apesar, por exemplo, da minha mãe dar esses exemplos, tem que trabalhar, tem que ter carreira, mas o mundo todo mostra, olha, tem que ser assim, não, tem que ser assim. Então, nós somos, primeiro, nós somos educados de maneira totalmente errada, depois a gente tem que se desconstruindo aos poucos. E é uma vigilância constante. Às vezes, até mesmo, por exemplo, nas situações diárias, a gente tem que estar atento e tentar mudar essas modificações. mas eu lembro que um tempo atrás nós fizemos um almoço de família, minha família gosta muito de reunir muita gente, fazer almoço de família, terminou, e os rapazes lá pararam, falaram, o que se ela manhara está fazendo parada? Olha, cozinha, querido, nós já cozinhamos, agora lá vai com vocês, quem cozinha não lava. Então, é uma regra que a gente tem assim, quem cozinha não lava, então já cozinha, e o outro lava. Então, é uma coisa que, de repente, ia passando batido, mesmo em uma família onde tem duas doutoras, onde estudamos em universidades excelentes, de repente, eu vi, assim, não, peraí, estou indo para a cozinha, por quê? Para lavar? Já cozinhei, entendeu? Olha, divisão de tarefas, aqui, num instantinho, cada um correu para um canto. Não, 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 deixa, 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 deixa. Mas, assim, é uma vigilância total o tempo todo, porque, senão, a gente nem percebe. E, quando a gente começa a reproduzir, é difícil, é muito difícil, porque é muito mais difícil refazer do que fazer. Então, eu acho que a gente vai ter que passar por esse período, realmente, de aprendizagem de vigilância ali o tempo todo. É uma contribuição também que a gente dá quando faz esse tipo de vigilância e tenta, pelo menos, ficar atento. Eu acho que eu sou totalmente fora da área. Eu faço doutorado em computação na UFMG. E a minha pergunta é mais... Eu estou começando um movimento no meu departamento com relação a gênero, que é bem desigual. 90% da pós-graduação é homem na computação. E a tentativa, a pergunta, é em relação à inclusão dos homens no movimento feminista. porque, como tem poucas mulheres, por exemplo, no caso da computação, existe também uma dificuldade de incluir homens dentro dessa luta. Então, eu não sei, eu fico até pensando, será válido incluir homens nessa luta? Como se inclui? Como que... Essa inclusão de homens nessa luta feminista, o que vocês acham? porque, para mim, era importante essa inclusão. No meu caso, eu vejo isso como importante, mas não sei. É a minha pergunta. Obrigada. O feminismo não é anti-homem, não. A gente deve incluir homens feministas. Eu acho que quanto mais homens feministas, melhor. Eu acho que o feminismo, na verdade, também não é só para as mulheres. O feminismo é para todo mundo, porque ele fala justamente das diferenças, das desigualdades, enfim, dos tratamentos, das injustiças. Então, os homens também têm problemas que podem ser relacionados com o feminismo. Eu acho que a gente deve tentar, sim, fazer essa ponte. É a posição. É, acho que tem que ter um... Tem sim, tem que ter muito cuidado ao mesmo tempo. Eu acho que é para não criar justamente dentro de um movimento feminismo onde vocês que seriam as primeiras interessadas, vamos dizer assim, já que vocês já são minoria, representativamente, em termos numéricos, quer dizer, mas é de criar um tipo de articulação com esses que vão participar em que vocês se sintam realmente, enfim, protagonizando, vamos dizer assim, as discussões, as articulações, porque acho que, se não, aí sim vira um problema. Eu acho que não precisa ser, mas é um pouco o que... São questões delicadas onde eu acho que entra bom senso, entra uma certa intuição também, mas acho que assim, não tem um... Acho que não existe uma proibição assim, a priori também, do modo como eu vejo, mas acho que é preciso ter muito cuidado em como isso é... Porque, como todos somos machistas e nós mulheres também, a tendência pode ser muito grande em também deixar que a própria condução às vezes da discussão seja feita pelos homens, que eles continuem tendo a mesma... a mesma força ali de conduzir os debates, as questões. Então, eu acho que é importante que essa participação seja feita, mas sob um outro regime de funcionamento, se não é a reprodução do mesmo problema dentro do feminismo. Então, eu acho que isso é que é o grande cuidado para se tomar. Eu acho que o feminismo ou o movimento negro ou indígena pressupõe política. E política pressupõe conversa, diálogo, a tentativa de um encontro onde as partes que sejam bom para as partes. Aqui no Brasil, eu acho que no mundo, talvez há um desencanto muito grande com a política diante, obviamente, dos fatos que nós estamos vendo e diante do fato da falta de política, porque o que nós estamos vivenciando na realidade não é a política no seu sentido de diálogo e de tentativa de concordância, muitas vezes. O que nós estamos vendo é uma coisa meio estranha nesse momento. Mas nós não devemos perder de vista que todos esses movimentos pressupõem política. E eu estou pensando aqui em uma esfera mais alta no sentido da negociação, no sentido da conversa. Então, realmente, não tem como deixar de fora. Vai ser difícil. imagino o tamanho da pedreira. Mas é um aprendizado diário. E eu acho que faz parte também desse aprendizado. Ninguém mais? Então, eu já declaro encerrada a nossa mesa. Eu queria só perguntar para os nossos convidados se vocês têm mais alguma palavra de encerramento? Não? Então, é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos. Acompanhe a programação do Sesc Paladium. Agradeço mais uma vez a mesa, todas as presentes e a riqueza desse debate. E aproveito para convidá-los semana que vem que nós teremos o Mia Couto aqui no Grande Teatro no dia 27 com a mediação da professora Rita Chaves da USP e, ao final, uma performance da Helena Barrulhi. Eu só informo que os ingressos que foram disponibilizados na internet já se esgotaram. Mas nós teremos uma média de 600 ingressos a serem distribuídos na data duas horas antes do evento. Então, aqueles que se interessarem se programarem nesse sentido. Está bem? agradeço mais uma vez a Maíra Nassif que colaborou não só na produção como na composição da mesa. E uma boa noite. aplausos e a Maíra Nassif